Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu vou fazer aqui para tirar dúvida de alguns amigos que perguntaram sobre o Suzuki Jimny sobre falhas O Suzuki Jimny é um carro muito bom que raramente dá problema eu já tive um com mais de 180 mil km só com manutenção preventiva, normal e algumas pessoas aí às vezes perguntam o carro está falhando, o que pode ser? Então antes de tentar trocar peça, antes de tentar ver alguma coisa veja a manutenção de rotina, se você fez as trocas de filtro de ar fez a limpeza de corpo de borboleta se ela não está muito suja dá uma olhada ali naquelas mangueirinhas se tem alguma delas às vezes aberta ou arrebentada tem umas mangueiras ali que podem estar comprometidas se as vedações estão ok, se a junta lá da sua borboleta do seu corpo de borboleta está ok se estiver tudo ok, vela foi verificada a vela do Jimny original é vela de irido então a princípio ela ia durar até 100 mil km sem precisar trocar mas vale a pena abrir para ver se está limpinha, como está o eletrodo uma outra coisa importante é ver na tampa de válvula do Jimny ali tem um anel, o que tampa a tampa do cabeçote ali das válvulas ela tem uma junta para ela e uma junta independente para a abertura das válvulas das velas ali, onde entram as velas então ali aquela junta às vezes ela amassa com o tempo e vaza óleo ali e acaba contaminando o eletrodo contaminando as velas, o contato das velas então vale a pena olhar geralmente o problema é na ignição o carro falha de forma intermitente o carro dá esturo, às vezes você já queima o combustível de forma irregular sente cheiro de gasolina então esse é um dos indícios que pode ser no seu sistema de ignição mas acho que foi a Fátima que perguntou se precisava trocar as bobinas ou os cabos de vela então eu vou dar uma dica aí isso aqui é uma bobina de Jimny, Ignis os carros que tem motor M13A e da Suzuki primeiro dá uma olhada no estado geral das bobinas quando elas estão queimadas muitas vezes ou com curto você consegue ver uma marca alguma coisa estranha mesmo nos alas não devem ter manchas ou rachaduras então a parte externa se estiver comprometida dá uma olhada se elas são originais ainda se você comprou o carro usado se ela for original vai estar a marca denso bem aqui embaixo olhando ela aqui onde sai o cabo de vela aí não sei se vocês vão conseguir ver mas está escrito denso ali quando ela é paralela às vezes tem um número marcado em algum lugar um código marcado em algum lugar mais genérico na vez que não está quebrado ela vem aqui com o cabo preso nessa daqui elas vão variar bem preso aqui você pode destacar com cuidado para ver se não tem nada quebrado aqui ou oxidado então isso visualmente você vai conseguir ver e se tiver que testar a bobina ela vai ter uma resistência aí de 7.5 K ohms até 10, 10.5 geralmente roda em torno de 9 K ohms então vai ter que ter um multímetro aí para você medir isso aqui o mecânico medir e ele vai usar lá o bom senso dele para medir uma outra coisa é que é bom olhar aqui pode ter uma oxidação aqui que vai atrapalhar e mudar a resistência o que o manual do Suzuki indica é que se tiver acima de 10.5 K ohms você substituir a bobina então é bom tem duas você verifica as duas se elas estão com a resistência correta antes de fazer a troca e geralmente você vai ter alguma marca nela se tiver alguma coisa errada geralmente quando ela está vazando ela está dando fuga de corrente ela tem alguma marca externa alguma coisa que chame a atenção mas não necessariamente pode ter outro ponto que pode dar problema são os cabos aqui onde você liga nas velas então tem que dar uma olhada aqui se você não está tendo nada de problema e o ideal aqui é medir a resistência a resistência máxima aqui também é 10 K ohms geralmente não passa nem perto disso a resistência acaba sendo menor a resistência não pode ser maior do que 10 K ohms aqui e se já trocou as vezes trocou essa essa aqui é uma original essa aqui é original essa aqui também é original a original quando você compara com uma paralela ela é bem mais rígida aqui bem mais dura você vê que o material é de maior qualidade e a paralela ela costuma dar um problema algumas pessoas trocam por paralela que é bem mais barato do que comprar um conjunto desse original ela tem uma emenda aqui não sei se vocês conseguem ver que mudou de cor porque essa aqui já é usada mas a paralela é emendada aqui e as vezes isso racha ou abre um pequeno furo e por aqui vai vai ter uma fuga de centelha e você não vai ver isso porque no caso do Diminu isso está preso lá dentro da tampa de válvulas então não é igual outro carro que você pode ligar as vezes no escuro com a luz apagada você vê fuga que você não consegue ver mesmo que o motor esteja aberto então um indício é quando você tira as vezes você rodou com o carro de falhoso se você tirar aqui as vezes você sente um cheiro quando está uma fuga grande você sente um cheiro como se fosse de curto circuito aquele cheiro que dá quando você tem fuga de corrente elétrica você vai sentir um cheiro as vezes vai sentir daqui o carro está queimando mal pode estar tendo uma fuga aqui antes de sair trocando porque as vezes é difícil ver você tem que olhar com calma aqui ver se vê alguma marquinha as vezes aparece alguma marquinha de queimado aqui as vezes você passa a mão e vê uma cinzinha de oxidado de carbonizado mas mesmo assim as vezes é difícil você perceber então na dúvida o que você pode fazer para tentar tirar a dúvida se está tendo uma fuga por aqui é pegar uma fita isolante e enrolar aqui no cabo bem de levinho tá uma fita isolante enrola de levinho para testar tá principalmente nessas junções aqui se você quiser enrolar nele todo também faz mal mas tem que enrolar pouco porque senão o cabo não vai entrar ou com o risco de ficar preso ou seja tentar tirar da caixa da tampa de válvula ali então dá uma enrolada aqui e monta com ele assim vê se vai melhorar né as vezes a fita isolante não vai ser suficiente para melhorar para consertar isso ou para erradicar todo o problema mas se você sentir que melhorou um pouco que parou de falhar é porque estava aqui então as vezes o carro está falhando muito você chega aqui e enrola cabe o problema porque está tendo uma fuga de corrente aqui tá bem nessa junção aqui uma outra coisa é dar uma olhada aqui nesse aqui é inteirinho não dá para ver mas nesse outro aqui dentro é uma molinha vê se ela não está oxidada ou arrebentada ou quebrou tá as vezes ela sai não sei se aqui eu vou conseguir tirar para vocês verem deixa eu ver tá assim aqui ó tá uma molinha aqui dá uma olhada no estado dela ela tem que estar inteira assim tá e ela vai ter que fazer pressão né na vela vou botar toda a vela e na bobina aqui tá ela vai ficar montada lá no carro assim bem mais testes que esse é o teste mais elaborado só um mecânico aí com uma noda do suco do lado para poder fazer os testes totalmente corretos nessas peças mas isso aqui já dá para dar uma ideia se a falha é aqui tá geralmente falhas na ignição do dímino seriam por aí ou as vezes uma falha muito intermitente que afeta as vezes a partida lá no sensor de posição do virabrequim que aconteceu principalmente em alguns modelos mais antigos mas pode acontecer se você tiver uma oxidação as vezes uma falha no chicote tá bom o carro as vezes não pega pode ser ali naquela nos sensores eles ficam bem lá embaixo no sensor de posição do virabrequim tá bom pessoal era isso espero ter ajudado um pouco aí pelo menos saber se não é um problema do teu carro mas de qualquer forma esses testes são mais complicados e você precisa de um mecânico para fazer uma avaliação completa do teu carro aí tá bom e passar o scanner também ajuda mas as vezes ele dependendo da falha está fora do 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 se estiver dentro do do valor de funcionamento não vai gravar um erro ali para você as vezes tá bom grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí